Música Uma homenagem aos clubes centenários do Rio Grande do Sul, equipes que são exemplo de garra e força. 36 clubes receberam das mãos do governador José Ivo Sartori uma lembrança de reconhecimento pela trajetória no cenário esportivo. O clube brasileiro mais antigo em atividade é do Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Rio Grande. É por isso o apelido Vovô, é o mais velho né, e eu estou aqui representando o Vovô, então isso é muito orgulho para nós. E eu acho que é uma justa homenagem que o Palácio do Piratidi, o governo Ivo Sartori está nos fazendo. A Federação Gaúcha de Futebol também foi homenageada pelo seu centenário. Eu só tenho a agradecer a iniciativa do governo do estado em prestar essa homenagem. Hoje nós que militamos no futebol sabemos o quanto é difícil você manter um clube até chegar ao seu centenário. Você levando para o lado de empresa, quantas empresas tem 100 anos? Poucas, pouquíssimas. E esses abnegados de dirigente com todo o trabalho, toda a força, toda a disposição, todo o empenho, às vezes deixa os seus negócios, a família para se dedicar ao futebol, ao clube do coração. O governador José Ivo Sartori destacou que o futebol é exemplo do pioneirismo gaúcho. O Rio Grande do Sul é pioneiro em muitas coisas, inclusive no futebol. Eu acho que nós devemos ter muito orgulho destas façanhas que o pessoal fez na organização de suas comunidades, constituindo um clube de futebol. E eu acho que este é um exemplo, não apenas para a nossa comunidade, mas para o nosso país.